Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Henrique Guaritá e você está aqui no canal Existe Vida Lá Fora. Hoje nós vamos fazer uma receita muito especial, muito bacana, para comer à noite, até pela manhã. Um prato francês, uma vechiçoise, que é uma sopa. Então como é que a gente vai fazer essa vechiçoise tão famosa e tão deliciosa? Então a sopinha de primeira. O que eu vou fazer? Estou aqui aquecendo a minha panela. Vou colocar aqui na panela o equivalente a 4 colheres de sopa de azeite. Bem generoso. Vou colocar aqui o nosso azeite que está aquecendo, 4 dentes de alho. Vou pegar 4 dentes de alho. Vou picar eles grosseiramente assim. Não precisa ser muito fininho, só para dar o sabor. Vai cozinhar lá. Aqui vou jogar o alho. Maravilha! Então vou deixar esse alho aqui transmitir o sabor dele para o azeite. Vou preparar aqui as cebolas. Então a gente vai cortar aqui ao meio. Olha, tem mais um alho aqui. Corta aqui a cebola. Cebola. Pronto. Vou pegar a cebola assim. Meio graúda mesmo. Não tem problema mesmo. Só divide ao meio. Depois ao meio. Gira. Mais duas. Bom. Então na descrição do vídeo vai ter as quantidades certinhas de cada um desses itens. Dá uma olhadinha lá. Ei, cebola que vai chorar, né? Nosso alho já está bonito. Vou acrescentar a cebola. Cebolinha ardida! Vou preparar aqui as batatas que vão entrar junto com o alho e com a cebola daqui a pouquinho. Então já vou preparando aqui. Deixa aquecer na panela. Eu vou picar a batata assim grosseiramente. Só para ela facilitar na hora do cozimento. Porque se eu puser muito grande, demora um pouco mais, né? A gente pode isso, batata junto com a cebola e o alho alho poró também vou cortar a parte branca, tá? O alho poró porque eu estou cortando grosseiramente assim porque depois a gente vai bater tudo aqui na panela. Foi só para dar uma refogadinha mesmo, básica. Só para o alho perfumar o azeite. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Eu vou deixar para temperar com sal mas para o final. Para o finalzinho a gente acerta o sal da sopa. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar um litro e meio de água. Água fria. Água a temperatura ambiente. Tá? Não coloque água fervendo não, tá? Coloque a água na temperatura ambiente. Fechar a panela. E vamos deixar ela cozinhar aqui por fogo médio 40 minutos. Tá bom? Na verdade, até o ponto, de repente, depende de cada panela, né? Até o ponto em que você espetar a faca na batata e ela escorregar e sair. Esse é o ponto da batata. Tá bom? Agora é aguardar a nossa sopa dar uma cozinhada aqui. Tá bom? 40 minutos. Nossa sopa está aqui cozinhando. Fogo médio para alto. Enquanto isso, eu vou preparar aqui umas torradinhas feitas de frigideira. As torradinhas de frigideira que é muito simples de fazer e que vai acompanhar super bem essa sopinha. Aí você vem aqui. É o famoso pãozinho na chapa, né? Isso aqui. Tá ótimo. A batata aqui. Ó. Já deu. 30 minutos foi suficiente. 34 minutos. Vou desligar aqui. Peguei uma baguete pão francês e vou deixar aqui até dourar. Aqui eu vou tirar a nossa sopa do focão e deixar ela esfriar um pouco. Tá bom? Enquanto ela esfria um pouco, porque se eu for bater a sopa no liquidificador agora, ele pode estourar. Fica muito quente. Vamos esfriar um pouquinho. Olha isso aqui, ó. Douradinho. Tá vendo? Pode deixar mais um pouquinho. É pra dourar mesmo. Peguei aqui um pouquinho de coentro. Mas pode ser salsinha. Coentrozinho ou uma salsinha. Vou pegar aqui nossos pãozinhos que já tá douradinho de um lado. Tá vendo? Vou pôr ele pra baixo. Vou pôr pra baixo. Aqui a gente vai passar mais um pouquinho, mas é bem... Agora desse lado é bem menos. Só um... Só assustar de manteiga. E aqui eu vou usar um temperinho que você acha em qualquer lugar. Todo supermercado você acha esse temperinho aqui. Que é cebola, alho e salsa desidratada. Cebola, alho e salsa desidratada. Vou colocar aqui em cima. Agora vou virar já com o temperinho por cima por baixo. O temperinho vai pra baixo agora. Temperinho pra baixo e temperinho pra baixo. Vou colocar aqui colocar um pouquinho de salsinha e vou calar um parmesãozinho fresco por cima. tá vendo? Vou colocar as torradinhas aqui. A gente pode pôr a manteiguinha voltada pra baixo. Tá bem crocante, tá vendo? mas tá macio ainda o pãozinho tá macio ainda. Então vou ajeitar essa primeira camada aqui. Vou fazer duas camadinhas que eu peguei um pra fazer um pouco um pouquinho de coentro fresco. Pode ser aí também um manjericãozinho fresco, tá? vou colocar uma camadinha de parmesão o pãozinho tá quente ainda o parmesão vai ficar bacana aqui. A gente vai reservar aqui porque rapidinho fica pronta a nossa sopa e a gente vai poder comer com esses pãezinhos saborosos aqui. A gente vai preparar agora os aspargos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou querer só as pontinhas do aspargo e a parte de baixo eu vou guardar pra depois fazer um creme de aspargos que a gente vai ver em outro momento, tá? Então eu peguei as pontinhas que são a parte mais macia do aspargo. É isso aqui que a gente vai usar. Isso aqui eu vou guardar. Isso aqui vale ouro. Tá bom? Eu vou guardar. Então vou aquecer uma panela aqui e vou colocar uma colher de manteiga. uma colher de manteiga. Colher de sopa de manteiga. Panela bem quente. Tá? Vou colocar esses aspargos aqui, ó. Fica muito gostoso esses aspargos na manteiga. Olha. Bem quente. Mas aqui, ó. Tá tudo pedaçudo, tá vendo? Pedaçudo. Agora a gente vai bater. Vamos bater ela no liquidificador. Eu vou passar ali na pia porque aqui eu posso que eu derrame, né? Coloquei tudo aqui. Joguei a água. depois com a ajuda de uma escumadeira eu fui pondo os ingredientes dentro do liquidificador. Fechar. Vou abrir um pouquinho aqui e deixar com menos pressão aqui em cima. Tá? Deixar aqui bem de lado. Devagarzinho. Bati, ó. como é que fica um creme bem clarinho. Beleza isso aqui. Vou jogar aqui nessa travessa. Bom, pessoal. O que eu fiz? Eu voltei a sopa para a panela para a gente finalizar agora com sal. Uma colher de sopa de sal. Mexer com um fuê aqui, ó. Para deixar bem integrado esse sal na nossa sopa. Agora vamos finalizar a sopa. Já está no ponto do sal. A colher de sopa de sal aqui foi bem. Eu tenho aqui 500 ml de creme de leite fresco. Bom, eu vou pôr aproximadamente 300 ml. Mais ou menos por aqui. Dá uma mexida aqui. Agora vai ficar um espetáculo. Cremoso. Você pode essa sopa pode ser consumida tanto fria quanto quente. Tá bom? Uma porção aqui. Sopinha. Aqui não precisa coar, não. Sopinha, quentinha, gostosa. Pode ser fria também. Vou pegar os aspargos desse aqui, ó. olha que beleza. Ele vem com a manteiguinha, então, olha, dá um chá todo especial para o nosso prato. O aspargo. Você pode pegar umas duas torradinhas dessa aqui, ó. para finalizar, eu tenho aqui um pouquinho do pesto que eu fiz na receita de... foi da saladinha caprese no palito. Você dá uma olhadinha lá, saladinha caprese no palito, eu mostrei como fazer um pesto. Eu vou jogar umas gotinhas de pesto aqui por cima, que é uma delícia esse pesto. Tem muita castanha, manjericão, então, fica joia. Olha só que maravilha. Um pouquinho de pesto, os aspargos na manteiga, torradinha, delícia. Vamos ver se isso aqui está... Olha só que beleza. Isso é demais. Você precisa fazer na sua casa. Perfeito. Perfeito. Tá bom? Então, essa é a nossa vestiçoise. de hoje e espero que vocês gostem.